A gente fala muito hoje em dia nessa cultura de startups tão fortes aí na economia, estão movimentando tantas empresas e tantos profissionais, que uma das coisas que ocorre muito nesse ecossistema de startups é você ver discussões e painéis aonde fundadores vão lá e colocam olha, a minha empresa deu errado por conta disso, meu produto não era adequado ao mercado, eu me apaixonei pela solução e não pelo problema, eu achei que eu tinha que captar dinheiro cedo demais, sem testar, enfim. Você tem N casos aí de fracassos e as pessoas colocam isso de maneira clara e aberta. Por que isso? Para ajudar o ecossistema a melhorar, já que nós sabemos que estamos em um ambiente de risco. E quando a gente fala de projeto, a gente não gosta de abrir esse tipo de coisa, porque a gente se sente, claro, responsável, a gente se sente não tão competente ao admitir que um projeto nosso deu errado, por falta de planejamento, por uma condução não tão boa, por falta de integração do time, por falta de liderança, por falta de visão de riscos. Todo mundo traz as suas cicatrizes, então por que não colocar isso na mesa? Para justamente criar algo construtivo. Mas isso só vai ser possível se o ambiente for transparente e da maneira com que normalmente as equipes trabalham de forma muito enxuta, com poucas pessoas, numa pressão muito grande dos executivos para colocar em execução projetos num prazo extremamente curto. quem é que vai levantar a mão para falar que o projeto pode dar errado? Quem é que vai levantar a mão para dizer olha, eu acho que o caminho não é esse? Quem é que vai levantar a mão e dizer assim a contingência está muito pequena para os riscos que nós temos? Se você não der abertura, isso não vai acontecer. É muito difícil, é muito difícil. Então, eu já passei por várias situações, principalmente quando você está no papel de avaliador na parte de maturidade de projetos, onde você tem um cenário na hora que você se reúne com o time e você tem outro cenário na hora que você começa a conversar com cada líder de disciplina, entendendo os porquês, entendendo como é que foi feito, entendendo o que está faltando. os discursos, às vezes, são diferentes. E aí você vê o quê? Falta liberdade, falta confiança para que a pessoa levante a mão e diga assim olha, realmente eu estou achando que a gente tinha que melhorar tal aspecto. O projeto está otimista demais, essa contingência aqui não vai dar, esse levantamento de custos aqui está muito superficial e assim por diante. Então, você, como líder, tente criar esse ambiente dentro do time para que você tenha esse tipo de discussão franca. Se você é membro do time, também busque um ambiente transparente onde você possa compartilhar e aí uma dica para você. A gente não quer ser o pessimista e a gente não vai ser o pessimista. Seja o realista, aquele que traz o problema, mas traz também sugestões. sente com o líder do projeto, fala assim, olha, eu estou preocupado com esse ponto aqui, porque eu não estou vendo uma forma da gente conseguir entregar isso tudo nesse tempo por conta de A mais B mais C. Aí eu tentei fazer algumas simulações aqui, mas aí a gente esbarra nessa restrição aqui, a gente tem o prazo de suprimentos, a gente tem isso, a gente tem o clima. Então, assim, ao abrir a discussão e não ficar só no não vai dar certo, ah, isso aqui não dá, não vou fazer, você também contribui muito. Então, os maiores problemas que eu tive na minha carreira, onde eu tinha que dar uma má notícia, dizendo assim, olha, nesse prazo não dá para fazer o projeto, eu nunca trouxe dessa forma. Eu sempre trazia do jeito que eu falei agora, olha, eu estudei X formas aqui da gente abordar essa execução, eu vou passar por todas elas, mas em nenhuma delas eu consegui chegar no prazo que a empresa está precisando. então, eu trouxe aqui para a gente abrir a discussão, porque pode ter alguma coisa que eu não estou vendo, e aí a gente pode adaptar esses planos para a gente conseguir cumprir a data. Então, eu vou colocar aqui as principais restrições que eu bati para não conseguir mais comprimir esse prazo, e as tentativas que eu fiz, quais eram as alternativas que nós tínhamos ou nós temos para tentar reduzir o prazo, mas que, como eu já disse, esbarra em algumas questões que a partir dali acho que está ficando muito difícil, então eu quero dividir com vocês. Então, dessa forma, você se coloca de maneira colaborativa, você está trazendo a notícia, mas não no sentido assim, ah, não vai dar, né? É impossível de fazer.